Bom, me pediram pra falar uma mudança que eu acho que poderia ter no tênis de mesa pro esporte conseguir melhorar, né, e tudo mais. E eu não sei se é uma mudança que ela é válida, se funcionaria realmente, mas a mudança, na minha opinião, poderia ser na cor da bola, principalmente nos campeonatos aí, né. Por quê? Eu tava assistindo, galera, o Pan-Americano na KZTV, né. E o Pan-Americano, o tênis de mesa brasileiro, foi pra final, tanto no masculino quanto no feminino lá, tivemos jogos muito bons, né. E a transmissão tava ao vivo e tinha mais de 100 mil pessoas na final do masculino, tinha mais de 100 mil pessoas assistindo o jogo do Caldeirano lá na final. E eu percebia no chat, galera, que, assim, 100 mil pessoas, boa parte daquelas pessoas nunca jogaram tênis de mesa, ainda mais por estar num canal igual a KZTV, que tem muita força por conta do futebol, né. Agora eles estão fazendo um trabalho incrível em vários outros esportes. O público tava... um público bem variado. Então, assim, a maior parte das pessoas desse público não eram jogadoras de tênis de mesa. E muitas vezes, quando um jogador ali errava um movimento, errava uma jogada, algumas pessoas comentavam, nossa, errou essa bola fácil, não sei o quê. Só que a gente que joga sabe que a bola, cara, tava com muito efeito, tava com muito giro. Tipo, tênis de mesa é muita rotação, né. Você pega uma borracha profissional de tênis de mesa, o negócio dá muito, cara, muito espinho, muito giro mesmo. E a galera que tá em casa assistindo no vídeo, como a bolinha é branca, a galera não sabe que a bola tá girando pra caramba, entendeu? Acha que a bola tá igual ping-pong aí, só indo de um lado pro outro mais tranquilinha. Então, eu acho que a Federação Internacional de Tênis de Mesa poderia fazer pelo menos um ano pra testar, né. Porque eu já cheguei a treinar. A própria DHS tinha uma bola que era bicolor. E a Adidas, não sei se vocês sabem, mas a Adidas já chegou a fazer equipamento de tênis de mesa, né. E a Adidas tinha uma bolinha que ela tinha três listras pretas. Se vocês jogarem no Google aí, vocês vão ver. E, cara, era muito bom pra você ver o efeito que a bola tá girando e tudo mais. Então, eu acho que a Federação Internacional de Tênis de Mesa poderia mudar essa bola branca e fazer uma bola bicolor. Ela poderia ser metade branca, metade preta, ou metade branca e laranja. Eu não sei, porque o laranja, eu não sei que quando ele tá girando muito rápido, você meio que desaparece a cor laranja, sabe? Mas, assim, poderia ser a bola bicolor, pra quem tá em casa, pelo menos ter a sensação daquele giro, daquele efeito. Poder ver na câmera o quanto que a bola tá girando, né. O quanto que ela tá realmente recebendo de giro. Aí a pessoa ia entender, pô, esse cara errou essa bola. Não é à toa, é porque ela tá muito, muito efeito ao nível de dificuldade. E ia ficar mais fácil pras pessoas que estão assistindo em casa ver o efeito. E até pro jogador também, né. Mas o jogador tênis mesmo já tá acostumado. No profissional, a galera já tá muito acostumada a ver os efeitos e tudo mais. Então, é tranquilo pra quem é profissional a bola branca. Mas pra quem tá assistindo, cara, e não tem noção, não é treino a tênis de mesa, não joga tênis de mesa, não sabe da dificuldade que é aquele efeito, você poder ver a bola girando e a velocidade que ela tá girando, na minha opinião, isso daí ia ajudar muito a melhorar as transmissões de tênis de mesa. Então, na minha opinião, isso é uma das coisas que poderia, assim, evoluir no tênis de mesa, na minha opinião, né. Poderia fazer um teste, eu não sei se isso ia funcionar bem, se ia realmente fazer diferença. Mas como eu falei pra vocês, acompanhando o chat ali da KZTV, com mais de 100 mil pessoas, eu via que a galera muitas vezes questionava um erro ou uma jogada por achar que aquela jogada era fácil. Mas a gente que joga tênis de mesa sabe que ali tava quase impossível, entendeu? Então fica aí essa dica pra vocês. Isso aconteceu em vários jogos, porque passou Pan-Americano o dia todo, né, na internet aí, transmissão é ao vivo pra todo mundo. Então, eu acho que isso daí é uma mudança que seria boa de se testar. Bolinha de tênis de mesa bicolor pra melhorar a transmissão aí, pra galera que tá em casa conseguir ter uma noção do efeito.